Nossa relação com esse bairro E muita coisa que você tem na minha vida E você tem uma conta despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais A nossa história Eu já chorei, joga a mão pra cima, hein? Eu te falei, não deu valor Como eu te amei Mas agora chora Já me perdeu, boa sorte, vai embora Marcelo sobe Não deu valor Como eu te amei Mas agora, Guilhermeu, venha Venha, venha Sou fora Paulinha, vambora, que é mega Eu sei te esperar na janela de casa Descubra o seu jogo, agora não me virá Não quero mais lágrimas Na minha vida, não, não Esse fato de te amar sozinho O teu coração tá pedindo carinho Já tem meia página da nossa relação Já tem você da minha vida Sempre tem uma conta despedida O que passou, 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 já se perdeu Não falta mais Esper regris Eu vou ter que ir Eu te adoro Na memória Eu vou ter que ir Na nossa história É tudo a pena, né? É, é, Gerdimax! É, é! Eu te falei Eu te falei Deu valor Eu te falei, não deu valor, como eu te amei, mas agora chora, já me perdeu, boa sorte, vai embora Na fila eu te falei, é buja, é buja, é buja, é buja Clarinha mulher, clarinha mulher, clarinha mulher Clarinha mulher, clarinha mulher Clarinha mulher Vamos a buzenza, íamos a,.. Vamos embora desse sambar Vamos a buzenza, íamos a, joga pra cima mano É RGB, É RGBE É RGBE É references, É RGBE É o Ciclético! Bora! Bora! Ciclético! Com o Carlos Brown, com o Paulo, com o Impete! É o Ciclético! 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 Joga pra cima, Juno Figueiredo! Esse senhor não sabe tudo! Óbvio que tá tão bacana dele! É o Ciclético! 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 Larião, né? Larião, né? Larião, né? Você que não sabe nem falar! Parabéns!